Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chão e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos publicados, o pessoal pode dar o like, compartilhar e também se inscrever, né? Vamos fazer o canal chegar a 200 mil ainda nesse ano. E aqui nós temos aqui o nosso canal de parceiros. Tem também no Instagram, clima.terra. Hoje é o vídeo, para matar a curiosidade do cameraman, vídeo de Brasil, Santa Catarina e uma pincelada no El Ninho. Satisfeito agora. Então vamos agora aqui, o pessoal que pode nos ajudar no canal do Tempo, o Ronaldo Coutinho, pode ser no Valeu. E aqui no Pix, qualquer valor a gente agradece. E o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola, pode ser comprado com desconto avisando que vira propaganda no canal do Tempo. Catarinense de atuação na América Latina. Moçada que ainda não usa GPS agrícola, às vezes tem medo, tem receio do preço, fala, não, isso aí deve ser caro pra caramba. Tá aqui, ó. Segue na GPS, ó. Esse aqui é o único brasileiro, pesquise, pesquise o preço. Eu garanto que vocês vão atrás desse aqui, ó. O único que é brasileiro, tecnologia totalmente nacional, assistência técnica totalmente aqui no Brasil. Segue, né? Antes vamos aqui, antes daqui de mais, até vamos aqui aos abraços, que se não eu vou acabar esquecendo. Então, um abraço pra Salgado, município de Manuel Vitorino, Bahia. Manda o meu abraço pro meu amigão Daniel. Só não disse da onde. Vamos ver se vai ter mais algum. Foi excepcional. A chuvinha também nada. Nossa, teve uma cidade no Ceará que choveu 189 milímetros de chuva. É água. Vamos ver se vai ter mais algum. Não. Então, vamos agora pra imagem do radar. Começando aqui pelo Rio Grande do Sul. Por enquanto, ó. Tá começando a querer formar alguma coisinha aqui, ó. Entre o extremo norte do Uruguai. Aqui na Argentina, bem próximo ao Brasil. Aqui no Chuí, na região do Chuí. Ali no extremo sul do Rio Grande. Aqui em cima, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui, ó. Acima de Rolante e Itati. E aqui no costão da Serra, em Santa Catarina. Aqui, ó. Perto de Alpestre, Nonuai, em Itabiba. E Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Tem algumas áreas de chuva aqui, ó. Já pegou aqui em Caçador, Lê Santa Cília. Ó, Granizo aqui ao norte de General Carneiro. Algumas pancadas de chuva do Planalto Norte. Alguma coisinha aqui no litoral sul. Isso a gente pode mostrar aqui também. Depois eu vejo aqui, ó. Olha como é que tá aqui a Barra da Lagoa. Tá um espetáculo. Voltando aqui ao Paraná, também tem pancada de chuva. Vamos pegar aqui esse outro radar. Aqui dá pra ver, ó. Tem chuva aqui acima, Telemacoborba. Divisa com Santa Catarina. Alguns pontos de São Paulo. Aqui pode ter granizo. Também começa a formar alguma coisa ali no Mato Grosso do Sul. Pega aqui alguns pontinhos aqui do Rio. Norte do Rio. Serra do Rio. Aqui, ó. Franca, Passos, Formiga, Luz, Araxá, Uberaba. Pega ali a região Nova Ponte. Pancadas de chuva. Pato de Minas. Já choveu aqui nessa região aqui durante a madrugada. início da manhã. Chuvas aqui ao redor de Belo Horizonte. Aqui tem até granizo aqui em Goiânge. Aqui, ó. No Espírito Santo, Cachoeiro Itapimirim, Luna, Aracê. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Pega aqui na divisa com a Bahia, ó. Aqui em Goiás. Aqui em Minas. Aqui em Bahia. Chuva. Aqui tem granizo. Aqui pode ter granizo ao sul de Cocos. Perto de Manga. Jáíba. São João da Ponte. Algumas pancadas isoladas aqui, ó. Próxima a Cristópolis. Maracaúbas. Chovendo aqui nessa faixa leste do nordeste, ó. Toda essa região aqui tem chuva. Pega aqui, ó. Panelas, Caruaru, no Pernambuco, Campina Grande, Paraíba, Currais Nova e São Paulo de Potengi, João Câmara, Macau, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Enfim, nós temos pancadas de chuva nessa área, em volta de São Luís também. E vamos agora ao tempo. Para amanhã, dia 2, sexta, sábado, nós temos o quê? Começando aqui pelo sul. Na Argentina, pancada isolada de chuva associada a uma frente rígula que está começando a se organizar aqui, junto com o Uruguai. Pode ter aqui ao norte de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios, entrando em Corrientes e Santiago do Esteiro. Pode ter algumas tormentas por aqui. Ontem parece que deu uma tormenta forte com granizo na região de Mendoza. Aqui no Rio Grande do Sul, tempo bom pela manhã e pancadas bem isoladas, podemos pegar aqui, ó. Da metade para o norte e nordeste do estado, alguma coisinha aqui em volta da Lagoa dos Patos e olha lá. Pode ser que passe sem chuva em grande parte do Rio Grande do Sul e talvez aqui também, ó. Alguma coisinha na região próxima Uruguaiana. Santa Catarina, no sábado, terá tempo bom, boa parte do dia, entre sol, céu azul, nuvens e períodos de nebrosidade mais acentuada. De manhã, dificilmente tem chuva. De tarde, pancadas isoladas. Muitas áreas do estado podem passar em branco. Aonde está o cinza, pode ser que passe só com variação de nuvens. Muitas áreas do oeste, meio oeste, centro, norte, planalto sul, litoral, podem passar totalmente sem chuva. Um pouquinho de chance aqui entre a serra e o litoral sul, Vale Itajaí, Grande Florianópolis e Norte do estado. Pode passar sem chuva. Aqui no Paraná também, pancadas isoladas de chuva no sábado, podendo falhar. Um pouquinho mais de litoral. No Paraguai, praticamente sem chuva e calor. Na parte aqui da Argentina também. No São Paulo, pancadas bem isoladas de chuva. Um pouquinho mais aqui no sul e litoral paulista, provavelmente à tarde e noite. E aqui entre o Mato Grosso Sul e São Paulo. Sul e leste e sudeste do Mato Grosso Sul, alguma pancada isolada, podendo falhar. Grande parte, tempo seco, incluindo Campo Grande. Minas Gerais, pancadas isoladas aqui no Cerrado Mineiro, pegando a área do café, principalmente aqui de Coromandel, Pato de Minas, Patrocínio, para cá. Sul de Minas, pancadas isoladas de chuva. Rio de Janeiro, pancadas isoladas de chuva, mais à tarde e noite, podendo pegar Grande Rio. Espírito Santo fica mais instável, principalmente de Vitória ao Norte, mas ainda no Norte pode ter alguma chuva forte. Centro-Norte de Minas Gerais, pancadas isoladas de chuva. BH também, pode ser de manhã, mas principalmente à tarde e noite. Pode ter chuva forte, especialmente na área aqui, no leste e nordeste de Minas. Goiás, pancadas isoladas de chuva, principalmente da metade de Goiás para o Norte, pegando Goiânia e Brasília, e aqui no sudoeste. A parte sul, pouco, nenhuma chuva. Mato Grosso, mais aqui no noroeste do estado, norte, por perto, Pará. Alguma coisa no centro-leste, muitas áreas passando sem chuva, principalmente o sul, incluindo Cuiabá. Rondônia, mais na parte norte do estado, pode ter alguma chuva, pegando Porto Velho. Acre, pancadas isoladas. Dá uma boa chuva aqui no Amazonas, principalmente no centro-oeste, pega Manaus. Pancadas até fortes, pontuais, especialmente aqui a noroeste de Manaus. Aqui no sul e oeste de Roraima, pancadas isoladas, pouca chance na capital. Aqui no Pará, pancadas isoladas de chuva também. Um pouco mais aqui, ao sul, onde planta soja e arroz sequeiro. Pouca chuva no Amapá. Talvez alguma coisinha em Macapá e Belém. No Maranhão, pancadas boas de chuva no estado, principalmente na metade do oeste, próximo ao Pará e entrando no Pará. São Luís também. Tocantins, pancadas isoladas de chuva. Piauí, pancadas isoladas de chuva, mais forte aqui no centro do Piauí. Ceará, pancadas isoladas de chuva. Elefantinho também, Paraíba. Bem mais isolada no Pernambuco, bem isolada na Paraíba, na Selva. E começa a espalhar chuva na região da Bahia. Algumas pancadas na região direcê, norte da Bahia, oeste, sudoeste e sul da Bahia. Mesmo aqui, que nem eu disse ontem, na previsão que eu fiz de anteontem para ontem. Mesmo indicando pouca chuva fraca pelo volume, podia ter chuva forte. E realmente deu nessa região aqui do Pernambuco. Teve locais ali com mais de 100 milímetros. Ceará também. Então, tendo condição de chuva, não dá para descartar alguma pancada forte dentro dessa área aqui, isoladamente. Mas está indicando chuva. Quando chega o domingo, nós temos o quê? Pancadas isoladas aqui no Amazonas. Melhora a chuva em Roraima, boa parte do estado, metade sul e oeste, alguma coisinha na capital. Pouca chuva ou põe isolada no Acre, Rondônia. Aumenta um pouquinho a chuva no Mato Grosso, pegando a parte sul também, mais à tarde e noite. Aumenta a condição de chuva no Tocantins, principalmente a metade para o norte. O leste do Pará, norte do Pará, Amapá também, Macapá e Belém. Aqui na região do Maranhão, pancadas boas de chuva. Pode ter chuva forte em vários pontos do Maranhão, incluindo a capital. Algumas pancadas fortes no Piauí. Aqui na região do Tocantins também, principalmente de Palmas para o norte. Ceará aumenta a condição de chuva, o Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Sealba, começa a melhorar. Melhora a chuva na Bahia, principalmente pegando a região também aqui em cima da Chapada, o centro da Bahia Oeste, região de Irecê, o sul da Bahia. Enfim, a chuva vai se espalhando pelo Nordeste de novo. Na Minas, centro-norte de Minas, pancadas isoladas de chuva. Dificilmente chove no Espírito Santo, mais para tempo seco. Todo o leste e sul de Minas, de tempo seco. O Triângulo Mineiro, pouco nenhuma chuva, bem isolada se tiver. Mais seco aqui, de Nova Ponte, Prata, para cá. Tempo seco em São Paulo, se tiver chuva, é bem isolada. Rio de Janeiro também. O Paraná também, pancadas bem isoladas de chuva no Paraná, se tiver. Mais aqui na parte oeste e sudoeste do estado, e olhe lá. O Mato Grosso do Sul melhora um pouquinho a condição de chuva. Algumas pancadas espalhadas pelo estado. Não é o ideal, mas ajuda. Paraguai também, dá metade para o sul do Paraguai. Santa Catarina, pancadas bem isoladas no domingo, entre o final da tarde e noite, quando tem uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul, ela vai avançar para Santa Catarina à noite. À noite não, na segunda. No Rio Grande do Sul, a frente já pode provocar alguma chuva na parte sul pela manhã, e à tarde e noite pega o resto do estado. Pancadas isoladas. Pode ter pancada forte, isolada, tanto no sábado quanto no domingo. No Uruguai tem chuva também, e na Argentina chuva forte. Na região aqui de Santiago do Esteiro, Santa Fé, Chaco, ali a Córdoba, San Juan, ali a região de próximo ao norte, acho que é de Catamarca também, ali Tucumã, na região norte aqui dentre rios, correntes, enfim, vai ter algumas trovadas mais fortes. O acumulado até os primeiros dez dias de março, uma boa chuva no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, melhor em Roraima, Amapá, chove bem nessa parte norte do nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, melhor a chuva na Bahia e um pouco menos na selva, mas todo o nordeste melhora a chuva nesses primeiros dez dias de março. Centro-oeste também, no sudeste, principalmente aqui o Espírito Santo, leste e sudeste da Bahia, Rio e litoral de São Paulo, melhora na região sul, bastante chuva no norte da Argentina e Paraguai. Quando chega a primeira quinzena, bastante chuva em toda essa faixa marrom aqui do mapa. Vai desde aqui, desse vermelho escuro, até esse marrom de 100 a 250 milímetros. Então é muita chuva em toda essa área aqui, que pega o nordeste, todo o nordeste, incluindo até essa parte menor da Bahia, que para a época é chuva. Aqui na região de Minas também, chuva forte no sul e leste de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Melhora a chuva em São Paulo, Mato Grosso do Sul, melhora a chuva aqui no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, pode ter excesso, excesso de chuva no norte da Argentina e Paraguai. Quando a gente vem para Santa Catarina, nós temos o quê? Nesse sábado, tu vê aqui, boa parte do estado praticamente sem chuva. São pancadas bem isoladas aqui no Vale, Grande Florianópolis e Norte do Estado. Muitos locais do estado passarão sem chuva, também no Rio Grande do Sul e Paraná. Provavelmente ali entre meio-dia, três da tarde até a noite pode ter. Na hora dos jogos que foram feitos no final da tarde e início da noite de sábado, ocorre o risco de chuva, tirando talvez aqui na região de Chapecó. Na capital, Joinville e Criciúma, a chuva pode vir no final da tarde e noite. Muitas áreas passam sem. No domingo também, teremos pouca condição de chuva em Santa Catarina. Mais aqui, do oeste até o sul, entre a tarde e a noite. A frente fria vai estar avançando aqui no Rio Grande do Sul. Ela só chega na segunda-feira. Vê que no norte do estado pode até passar sem chuva na ilha também. Na segunda, a frente vai estar passando pelo estado. De manhã, ela vai estar aqui, do oeste, meio-oeste, centro, serra e sul do estado. E à tarde, ela vai estar passando nessa direção aqui. Então, ao longo da segunda-feira, principalmente tarde e noite, a frente fria passa, derrubando a temperatura e dando chuva e trovada e risco de alguma trovada mais forte, pontual. E na terça-feira, a frente fria ainda vai estar passando pelo estado, com chuva em todo o estado, na madrugada, amanhã, melhorando a tarde e noite, começando aqui perto do Rio Grande do Sul, por último aqui. Então, segunda e terça, que promete uma chuva melhor em Santa Catarina. Aqui nós temos acumulado até o dia 15. A primeira quinzena de janeiro, de janeiro de março, está indicando uma boa chuva no nosso estado. Tu vê que passa dos 100 milímetros aqui no Baixo Uruguai, vários locais do estado de 60 a 100 milímetros de chuva. Um bom volume. Tanto que fica de normal a acima da média. Acima da média o verde, normal o branco e um pouco abaixo da média o marrom. Mas em torno da média acima. Para mês de março, continua indicando chuvas assim, irregulares, um pouco abaixo, um pouco acima. Vai ajudar, não chega a ser de todo ruim. Mas está melhor que duas, três rodadas atrás, quando colocava o março mais seco. Pode atrapalhar quem estiver na colheita e ajuda para quem tem cultura em andamento. Na temperatura, mais ou menos dentro do padrão mês de março, um pouquinho mais quente aqui no oeste. Está indicando também a alternância. Semana que vem nós vamos ter frio. Vai esfriar na segunda noite, terça, quarta, quinta, temperaturas baixas. Pode chegar aqui a 4, 5, 6 graus, temperatura aqui na serra. No litoral, entre 14 e 18 graus, que é frio para a época do ano. A tarde dá uma aliviada. Então vamos ter mudança. O tempo vai ter altos e baixos durante esse mês de março. Essa semana agora, semana que vem, nós teremos a primeira massa de ar frio, assim mais expressiva, chegando no nosso estado. Aqui as temperaturas. Para amanhã, sábado, nós temos o quê? Primeiro, o arzinho frio. Boa parte de Santa Catarina vai ter uma temperatura agradável. Aqui pode chegar de 10 a 13 graus. Grande parte do estado, aqui, nessa parte, pega a grande planalto, costão da serra, vale está já aí, planalto norte, serra, centro e oeste, mínimas variando de 14 a 19 graus. O que é fresquinho? Litoral, de 18 a 23 graus. 18, 21 aqui no sul, na capital 20, 22, e aqui também de 20 a 22. Vale está já aí, 17 a 20, no médio e alto vale. A tarde, no sábado, calor. Aqui, 31, 34 graus. Aqui, 30, 33. Aqui também. Aqui na serra, 26, 29. Aqui, 35, 38. Chapecó, 30, 32. Grande parte de Santa Catarina, de 28 a 32 graus. No domingo, teremos também. Fresquinho de manhã. Aqui pode chegar de 11 a 14. Grande parte do estado, de 16 a 21 graus. Aqui no litoral, de 20 a 24. Aqui no extremoeste também. No domingo à tarde, calor. Aqui de 32 a 36 graus. Vale está já aí também. 27, 30 na serra, 35, 38 no extremoeste. E grande parte de Santa Catarina, de 28 a 32 graus. Na segunda, teremos o quê? A calor aqui até o meio-dia. Depois cai a temperatura com a passagem da frente fria. Aqui pode chegar de 28 a 32. Boa parte do estado, de 28 a 32. 30 a 34 graus aqui no vale litoral. Aqui, 27, 30. Na serra, 26, 29. E aqui a mínima vai ser à noite. Para ver como cai a temperatura. Aqui à noite pode chegar de 9 a 12 graus. Aqui de 16 a 19. Na capital, 19, 22. Aqui de 15 a 19 graus. Então cai bem a temperatura. E a mínima na segunda-feira vai ser à noite. Assim como na terça-feira também. A mínima vai ser à noite. A máxima... Olha a diferença. Na terça-feira, máximas de 20 a 25 graus em grande par de estado. Aqui 25, 28. E aqui de 14 a 19 graus de máxima. Então vai ficar uma tarde fria em Santa Catarina. E a mínima na terça também vai ser à noite. Aqui pode ficar de 8 a 11 graus. 7, 10 graus no final da noite. Grande par do estado variando de 12 a 17 graus. Litoral também frio. Vale estar já aí. E aí na quarta-feira pode amanhecer com 4 a 7 graus aqui no topo da serra. Aqui, na próxima semana, de 1 a 8, abaixo do normal a temperatura em Santa Catarina. E de 9 a 15 dá uma subida. Fica de normal acima da média. Então o março vai ser bem assim. Momento em que nós vamos estar com um pouquinho de frio. Momento em que nós vamos estar com calor. Provavelmente deve ter outra massa fria chegando no meio do mês, no final do mês. Então já vai ser um mês bom para começar a estimular a parte de vendas de roupa de frio. De eletrodoméstico do frio. Esse ano o frio vai ajudar bastante nesse sentido. O que é frente fria? Que tanto falo. Frente fria é um sistema de frio e chuva. Ela pode passar sem provocar chuva. Mas tem que provocar queda de temperatura. Aqui está o exemplo didático da frente. Meio dia na segunda-feira. Temperaturas variando de 27 a 30 graus em Santa Catarina. Meia noite de segunda-feira. Zero hora de segunda-feira. Ou 24 horas. Olha a queda na temperatura. Olha aqui. Na serra abaixo de 10 graus. Chega em Lages. 14, 16, 27. Olha aqui o sul do estado. De 27 para 17. Isso aqui é frente fria. Quando ela passa, esfria. Então, frente fria tem que provocar queda de temperatura. Não necessariamente chuva. Então, quando falo que frente fria é um sistema de chuva e não de frio, a gente pode mandar ele para assistir umas aulas com o Escobar. Que é o técnico e o especialista em sinótica do INPE no Brasil. E vamos aqui ao nosso Nino e Laninho. Uma atualização rápida. Ele está aqui. Está caindo 1,1. O Nino 3 e 4. Que é mais ou menos essa região aqui. O Nino 3 começou a cair. O Nino 4 já está em menos de 1 grau. E o Nino 1 e o 2 começou a despencar. Já está em 0,6. Logo, logo ele vai começar. É essa aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vai aparecer. Não quis aparecer. Então, vamos ver se vai aparecer aqui. O Nino 1 e 2 é essa região aqui. Então, aqui vai começar. Tem um impacto bem grande em cima aqui do nosso oceano. Aqui, o Nino 1 e 2. Já está começando a esfriar. Isso aqui é a média das anomalias dos últimos 7 dias. Tu vê que aqui, está ficando de du du dessa madrugada. Está ficando mais frio aqui e esfriando aqui. Então, nós estamos em processo rápido. Aqui, no último dia, dia 22, olha como tem água fria florando. Já está começando a esfriar aqui por baixo. O Nino está só uma casquinha de ovo. Questão de mais umas semanas, ele começa a desaparecer por completo. É o que a gente vê aqui. Olha a diferença de março, abril, maio para junho, julho e agosto. Olha a diferença daqui. Olha como a mudança é extremamente rápida. Nós estamos aqui. Quando chega aqui, deixa eu ver se dá para ampliar. Eu acho que está. Aqui, em março, março, abril, maio. Então, já vai começar nesse trimestre a formação da laninha. Esse mês de março começa com o Nino fraco, moderado, vai ficando neutro e termina com o início do resfriamento no oceano. E abril, maio, dá o início ao processo de formação da laninha. Já vai começar a esfriar aqui. Aqui está mais quente no Nordeste, litoral. Isso aqui tem ajudado muito a chuva esse ano aqui no Nordeste, que tudo indica vai ser uma estação chuvosa muito boa. Fevereiro foi, março, abril e maio também. Bem, provavelmente nessa parte norte do Nordeste, a estação chuvosa vai esticar aí bastante. Quando chega aqui, abril, maio e junho, já estamos com a laninha e laninha forte. Um, dois, três. Um, dois, três. Já está com um a dois graus no Nino 3, 3 e 4. Continua aqui favorável para o Nordeste e começa a ter os impactos aqui no Sul, principalmente em maio e junho. Então, entre final de abril, maio e junho, a laninha já começa a aparecer. Ah, mas ainda não tem. Não, laninha não é um botão de plugue. Que tem que estar três meses, dois meses, para depois começar. Não. Ah, tem que estar com... tem que estar marcando o sinal amarelo lá na Filipina, tem que estar um sinal vermelho lá na Grã-Bretanha, tem que estar um sinal azul lá no Atlântico Sul. Não. São vários sinais. E nós vamos começar a ter esses sinais. Vamos perceber a mudança do padrão no comportamento entre abril e maio, com a chegada mais rápida. das frentes frias, alternância e temperatura extremos, né? Hora muito quente, hora muito frio, a chuva ficando muito irregular. Então, já começa a ter as primeiras entradas de frio entre abril e maio, que vão ajudar o comércio e vão preocupar o pessoal da agricultura. Quando chega maio, junho e julho, a laninha já está bela e formosa e forte. Já está entre 1 e 2, uma laninha forte e muito frio aqui na costa do Nino 1 e 2, ó. Chega a ter pontos aqui abaixo de 3 graus. Aqui começa também a ajudar. Então, começa nessa região aqui ficar com chuvas mais irregulares, o frio chegando cedo. Laninha não quer dizer inverno rigoroso inteiro, quer dizer pulsos de frio fortes com intervalos de calor. Tu pode ter um período de 2, 3 semanas de calor no meio do inverno, no começo do inverno, no final do inverno, tem. Mas tu tens episódios de frio forte, bem diferente do ano passado. Então, comparando com o inverno do ano passado, esse vai ser bem mais frio. Comparando com o inverno normal, ele tende a ficar em torno, um pouco abaixo, um pouco acima da média, com episódios de frio mais intensos, que pode já vir já desde final de abril, maio, e se estender pela primavera. Tudo indica que a primavera vai ser fria e congeada, tardia, o que é ruim para a agricultura, principalmente o milho safrinha. Aqui no Nordeste, a estação chuvosa estica e pode ter ali na região de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, talvez até ali em Pernambuco, a estação chuvosa esticando até junho e julho, com algumas chuvinhas ainda, que vão ajudar muito, está indicando uma excelente safra na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, com possibilidade de veranicos muito curtos. Talvez 5, 10, 12 dias completamente sem chuva até pode acontecer, mas não serão muitos. No geral, inclusive está indicando o mês de março acima da média e provavelmente o mês de abril também acima da média em termos de chuva. E aqui a chuva pode ser problemática de maio para frente. Quando chega aqui, voltando para cá, no trimestre aqui, no auge do inverno, junho, julho, agosto, aí nós estamos com uma laninha já forte, uma laninha talvez a mais forte já registrada. Se eu não me engano, o mais forte é 2 graus negativos em 73. Aqui está entre 2 e 3. Então está indicando uma laninha muito forte, podendo ser a mais forte registrada desde 1950 para cá. Então vamos ter, e aqui também continua muito frio. Aí sim, aqui no auge do inverno, nós vamos estar plenamente sob os efeitos da laninha aqui na América do Sul. Frio forte, períodos de calor, períodos de frio intenso, chuva irregular, tudo que dá essas características. Julho, agosto, setembro, muito forte. Agosto, setembro, outubro. Olha aqui, ele já colocou aqui. Ele aumentou mais ainda. Ele aumentou aqui para abaixo de menos 3. Mantendo só essa tendência aqui, já dá para dizer que nós estamos se encaminhando para uma laninha assim excepcional em termos de intensidade dados de hoje. E aqui, nós temos aqui nessa... Deixa eu ver aqui que está... Vamos ampliar de novo. Aqui, também está com água mais fria que o normal, voltando ao normal aqui no Nordeste. Esse aqui já foi agosto, setembro. Deixa eu só diminuir aqui. Foi. Agora vamos para cá. Olha aqui, como é que está. Fevereiro. Aqui ele projetava uma situação, ficou mais frio do que ele estava projetando. Ele reduziu bastante essa área da água quente. Março, vai aqui, começa a soltar uma bolha de água fria, começando a mudar completamente. Março e a transição. Aqui, fevereiro é o ninho, março neutro, abril começa a laninha. Abril, maio já está com laninha, junho laninha, julho laninha. Olha, voltou aqui junho, aqui tem assumido. Julho laninha, agosto laninha, setembro, outubro, novembro. Olha aqui, como está muito forte no final do ano. E essa água quente continua reticente. Tem muita gente que diz, ah, isso aqui vai subir lá no verão. Não, isso aqui demora um pouco. Já é um indicativo que talvez essa laninha vá até pelo menos o final do verão, outono de 2025. Então, começou agora e vai a princípio até o outono, início do inverno de 2025. Então, nós vamos ter a safra de 2024 e 2025, toda ela sob situação de laninha. Então, a Amazônia tem chuva excessiva, vai ter problema, talvez uma enchente grande. A região do centro-oeste, a chuva chega um pouco mais cedo. O Mato Piva também é irregular, mas chega um pouco mais cedo. E o sul vai ter problemas sérios com chuva. Eu acredito que entre maio e setembro, um desses meses, pode ter chuva excessiva no sul. Se for maio, atrapalha a colheita e o plantio de trigo. Se for em setembro, atrapalha o plantio da safra de inverno. Normalmente, é no começo. Então, fique atento. Vai acontecer? Não. É uma perspectiva. Isso já aconteceu e, como está indicando, já tivemos em 88 uma estiagem severa. Em maio, junho, julho, agosto, até a primeira quinzena de setembro. A primavera também, uma das características principais é uma primavera fria. Então, a geada vai se estender. Pessoal de cereais de inverno, até a fase reprodutiva, excelente. Não vai ter muita chuva, vai ter frio, vai ter calor também no meio, só que vai ter geada tardia. Então, tanto faz plantar cedo, no meio ou tarde, o trigo ou os cereais de inverno têm uma chance alta de pegar geada na época ruim. O que se deve fazer? Dentro desse plantio, escalonar. Vamos dizer que, em pato branco, o plantio do trigo começa na segunda quinzena de abril e vai até a primeira quinzena de junho. Então, planta um pouquinho no começo, um pouquinho no meio e outro pouquinho no final do calendário. Para que lá na frente, quando estiver ou florescendo ou enchendo o grão, ele pegue uma temperatura mais favorável. Porque, às vezes, acontece em anos laninha, você tem uma semana, duas semanas com temperatura agradável ou até quente. Daqui a pouco, vira o vento, vira o tempo e esfria para chuchu. Essa é a grande diferença. É um inverno muito alternado entre momentos de frio forte, que podem durar dias, e momentos de calor forte, que também podem durar dias. Dificilmente nós temos ondas de calor forte no Brasil central durante a primavera. Isso já é uma coisa boa. E vai ajudar na melhora da parte hidrelétrica. Mas tu vê que está indicando uma laninha muito forte. Aqui é a projeção para setembro, outubro. Laninha bem forte, tanto aqui, tanto aqui em agosto, setembro, outubro, quanto setembro, outubro, novembro. Uma laninha muito forte, um Atlântico mais normal, e aqui fica normal a frio. Ou seja, está se desenhando bastante problemas aqui para a nossa região. Vamos torcer, a gente vai acompanhando, vai atualizando. E acompanhe o nosso canal, se inscrevam. Temos aqui os nossos vídeos, pode dar like também e compartilhar os nossos canais parceiros. E temos o nosso Instagram, clima.terra. Um bom fim de semana a todos, voltamos amanhã.